Em breve o município de Jataí vai receber cursos do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nós vamos conversar agora com o vereador Mauro Bento Filho, que está à frente das negociações desde o início do seu mandato e vai nos passar mais detalhes. Vereador, a área para a instalação do SENAI já foi adquirida? Isso, essa é uma área do estado de Goiás que tinha sido cedida para o UFG, curso de Educação Física. A UFG devolveu essa área para o estado e agora o estado de Goiás está fazendo uma sessão para o município de Jataí, que estará fazendo ali uma reforma naquele prédio, para que todos saibam, é aquela área e aquele prédio acima do ginásio Vilelão, o antigo CSU. E estará cedendo, fazendo um comodato para o SENAI. O SENAI, através da pessoa do doutor Paulo Vargas, que é o presidente do SENAI Goiás, fez um compromisso com a cidade de Jataí em 2009. E naquele momento algumas áreas foram sugeridas e essa área é a área que atendeu as necessidades da instituição. E agora, nós estamos na segunda-feira próxima, indo à Secretaria de Planejamento do estado de Goiás, pegar dentro de alguns documentos, esse documento, esse contrato de sessão dessa área do estado de Goiás, para que o prefeito Humberto possa assinar juntamente com o Procurador-Geral do Estado e o Secretário de Planejamento. Vereador, mudando um pouco de assunto agora, como está o andamento dos processos de regulamentação das escrituras das casas aqui do município, que são de responsabilidade do estado? Dos seis bairros de responsabilidade do estado, mais o filósofo Machado, Dorival de Carvalho, o restante da Vila Mutirão e o restante do Estrela d'Alva, que esses dois últimos bairros já foram feitos algumas escrituras. Mas o Mauro Bento e o Colmeia, esses já estão na fase, já de, eles dizem lá na GEAB, convalidação dos cadastros. Agora vem uma equipe de lá que vai visitar cada imóvel, cada casa, vai ver caso a caso. Então a população não precisa se preocupar que quem realmente de direito e realmente precisa daquele imóvel, não tem outro imóvel, ele realmente será quem receberá essa escritura. E isso deve acontecer nesses próximos dias. Eu tenho tido um cuidado ao anunciar isso para não gerar expectativa, mas posso dizer com tranquilidade, falei com o Murilo e com o Sérgio, que são técnicos da GEAB, que a qualquer momento estará sendo designada essa equipe que estará vindo para Jatay fazer essa convalidação de cadastros. Depois, o próximo passo, a própria GEAB tem fé pública, ela pode, ela mesma, confeccionar essas escrituras sem depender de cartório. Por isso que nós estamos acreditando que a coisa agora deve andar, como tem andado em outros municípios do estado de Goiás. É vontade do governador Marconi Perilo e vontade lá do presidente da GEAB, o Marcos Abraão Ruriz. Vereador, nós já estamos no mês de aniversário de Jatay e dentre as obras que serão inauguradas em comemoração a essa data, nós temos o Parque Samuel Grã, que o senhor também esteve à frente da consolidação dessa obra. Como é que está o andamento lá do parque? Isso, essa obra do Parque Samuel Grã é uma vontade do executivo, da prefeitura, na pessoa do prefeito Humberto Machado, que vem manifestando já ao longo dos anos a vontade de fazer aquele parque. E nós agimos como intermediários nessa negociação pelo fato de sermos também conselheiros daquela instituição. Fazemos parte do conselho deliberativo. E na época da definição houveram inúmeras negociações. Em primeiro momento havia uma certa cautela, uma restrição por conta da instituição, da comunidade conhecida como comunidade samuelina. Mas nós fizemos entender a importância que não seria uma perca diária por parte da instituição para o erário público, e sim o investimento do poder público na escola. E por outro lado, fizemos também esse intercâmbio com o prefeito Humberto, no sentido de convencer também da necessidade da contrapartida nessa instituição, que ao longo dos anos conseguiu, a duras penas, preservar aquele remanescente do cerrado, que é muito importante. Você imagina hoje no centro da cidade você ter um cerrado daquele. Então, é um valor imenso. Mas a instituição, ao longo dos anos, vendeu, cedeu a sua área, as suas áreas. O ISG tinha praticamente uma fazenda ali. Então, contribuiu muito para a sociedade. Agora, nada mais justo do que o investimento desse, que vai servir para a comunidade como um todo, vai valorizar, vai melhorar a qualidade de vida daquela região, da cidade, e também estará fazendo justiça com aquela instituição que é tão importante para a nossa cidade, que é o Instituto Presbiteriano Samuel Graham. E falando de datas importantes do mês de maio, amanhã também é comemorado o Dia das Mães. O senhor gostaria de aproveitar o momento para deixar um recado para as mães jataienses? Esse é um momento importante do ano, em que nós, mãe, a mãe mesmo, a gente deve comemorar todos os dias, pela importância que é. Mas esse é o momento do ano, o momento de comemorar o Dia das Mães, mas a mãe, que é a mãe trabalhadora, é a mãe que se sacrifica pelo seu filho, muitas vezes até nega-se a si mesma, muitas situações por um filho. Então, fica aqui a nossa homenagem, a minha homenagem, da minha família também, a todas as mães que já estão aí. Um feliz Dia das Mães, e que Deus realmente esteja abençoando a todas.